oi pessoal bom dia a paz de deus a todos vocês mostrando um pouco pra vocês aqui do meu lago aqui ao redor do lago nós temos essas pontinhas verdes essa árvore que maravilhosa que fica bem aqui as suas margens ela dá essas caixinhas muito bonita tem essa árvore aqui também essa aqui é em baúba quem não conhece essa árvore maravilhosa é em baúba rani vem rani vem rani a rani nadando rani olha rani nadando que linda ok rani vem rani né mamãe rani nadando aqui tá os arredores aqui do lago em baúba tem vários em baúbas é uma florzinha amarela e também aqui na na beira do lado temos nem vários verdes que eu amo hoje o céu está lindo toda azul e esta flor aqui rosa que é muito bonita ela dá um charme total aqui e borboletas com voando e o barulhinho da água traz uma paz muita paz aqui está um pouco do lago lá está o meu monte vou atravessar aqui o lago e vou o fundinho aqui vou mostrar pra vocês essa árvore linda a flor super delicada a delicadeza olha que delicadeza rosa super suave ali está nascendo outro e aqui está um pouco do lago espero que vocês tenham gostado o vídeo aproveite a natureza viva cada momento a nossa vida aqui é super rápida super passageira nós temos que aproveitar cada momento cada segundo amar respeitar o próximo olhar para quem está perto de você dizer eu te amo eu gosto de você jamais nega um abraço um carinho uma amizade às vezes um amigo liga pra gente a gente fala outra hora eu te ligo depois eu te ligo e esquece não esquece de pegar o telefone dizer ou estou aqui sinto meu abraço mesmo que seja virtual pessoal ninguém procura ninguém se não está precisando de um carinho de uma atenção Deus proteja todos vocês um pouco dessa flor rosa essa imagem bonita e os coqueiros você que está assistindo meu vídeo agora fez um pedido para Deus está esperando uma resposta esperando a vitória Deus creia confia porque o nosso Deus de hoje é o mesmo Deus de Isaac de Jacó de Abraão Deus de Sara Deus de Lucas Mateus Felipe é o mesmo Deus que prometeu e promete e cumpre que Deus abençoe todos vocês eu gosto muito daquele daquela passagem da Bíblia onde diz assim toda boa dádiva todo dom né todo dom perfeito vem do alto das luzes do pai onde não há dúvida e nem sombra de variações eu gosto muito de me apegar nessa passagem que está escrito lá na Bíblia todo dom perfeito ele vem do alto vem de Deus né Deus é benção eu gosto muito de olhar as coisas bonitas que estão na beira do lago olha que lindo são coisas perfeitas que Deus prepara para a gente ter aqui na beira do lago que Deus abençoe todos vocês até um próximo vídeo tem essa florzinha branca também essa árvore está bem aqui na beirada do rio do lago né gente que não é um rio é um lago é uma flor maravilhosa bem branquinha olha que charme essas são algumas variedades de flores que encontro por aqui eu as mantenho barulho do vento está ventando lá no fundo tem um ip que está começando a ser florido é um ip um pé de manga olha que pé de manga maravilhoso lá está um ip amarelo começando a sair suas flores suas primeiras flores e aqui na beira do lago eu tenho essa árvore maravilhosa eu tenho essa árvore maravilhosa e esta aqui as suas florzinhas brancas muita delicadeza e aí está um pouco para vocês da natureza do verde das águas um verde maravilhoso até um próximo vídeo que Deus abençoe a todos e aí e aí e aí e aí